A reunião, meus amigos, que ocorreu na noite desta terça-feira na Associação Empresarial de Cristiúma definiu o futuro tricolor para quem sabe o Tigre começar de novo a escrever uma nova história bonita para a sua torcida a partir de 2021. Jaime Dalfarra esteve presente ontem na reunião lá na SIC, reunião aí que aprovou contas do Cristiúma Esporte Clube e antes mesmo da reunião conversar, para a gente falar do tema aí do Jaime Dalfarra, teve protesto da torcida do Cristiúma Esporte Clube, não viu? Acompanha aí. Acompanha aí para a gente aqui na rua. Isso que tu está falando tem que ser verdade. Tem que cobrar dele lá para ele sair. Tem que cobrar, cobrar e sair dele. Fazer uma data dele, ó. Você vai sair de anel. Exato, porque o é presidente do conselho, não é qualquer um. Eu vou cobrar, agora o que ele vai dizer para mim eu não sei. Ah, beleza. Mas está no edital que nós vamos cobrar do Jaime uma posição. Se eu não conseguir botá-lo ali para dentro, como é que eu vou saber? Pode lá, pode lá. Ninguém vai botar nele. Não acontece, não é? Não acontece, não é? Não acontece, não é? Caralho! Não faça! É pra meu caro! É pra gerar e vai pra casa dos caralho! Não faça! É pra meu caro! É pra gerar e vai pra casa dos caralho! Mandaram falar, é? Vagabundo! Ora todo mundo! Diretor Ionviça, você é um vagabundo! Ora todo mundo! Protestos, brigas e pedido da torcida do Criciúma para a saída do presidente Jaime Dalfarren, que acabou participando da reunião e essa foi a pauta principal. A aprovação de contas ficou em segundo plano. Até uma outra proposta aí do empresário João Neto também acabou ficando em segundo plano, que foi mostrado alguns detalhes aí nesta reunião. Mas a fala do Jaime Dalfarren acabou surpreendendo todo mundo. Respondeu a perguntas de conselheiros que estavam presentes e o Dalfarren acabou confirmando. Vai deixar o Criciúma ao final da Série C. Se o Criciúma não passar da primeira fase, tem mais três, quatro semanas aí de mandatos do presidente Jaime Dalfarren. Se acabar aí na segunda fase o Criciúma chegar a uma Série B do campeonato brasileiro, vai até o final aí do mês de janeiro. Provavelmente a permanência de Jaime Dalfarren à frente do Criciúma Esporte Clube. Segundo informações, toda a direção iria pedir o afastamento, iria renunciar ao comando tricolor, com exceção talvez de Alexandre Farias. É as informações que correm no bastidor. Hoje ele é o vice-administrativo do Criciúma Esporte Clube. Alexandre Farias ficaria nesse mandato tampão e ao final de 2021 teria uma nova eleição para eleger quem sabe Farias ou uma outra pessoa. Enfim, porque até lá muita coisa vai acontecer para tocar o tigre a partir de 2021. Então a palavra dada pelo Jaime Dalfarren, todo mundo queria saber a forma oficial, vinda da fonte oficial do presidente Jaime Dalfarren, ele acabou falando ao final da Série C, para não deixar o Criciúma na mão, vai pedir a renúncia dele em toda a direção do Criciúma. Jaime Dalfarren, Valcer Montovani, tem também o Vilmar Casagrande e o Alexandre Farias. Já se sabe que o Alexandre Farias não vai renunciar. É a informação, como eu disse, que corre nos bastidores e ele ficaria nesse mandato tampão para ajudar na transição. Mais um capítulo da história fora de campo. Dentro das quatro linhas, Criciúma trabalhando bastante, tigre treino hoje à tarde e a gente acompanha tudo aqui na RTV. Música Que é torino que usa, você e o vagabundo Fora todo mundo